Em Jesus Suprema Fonte Do mais santo e puro amor Levantar a minha fonte Para um hino de louvor Recordando os teus tormentos Graças quero te render Quero em todos os momentos Tua bênção receber Era pobre e desgarrado Quando vieste me buscar Espirando meu pecado Para me purificar No teu sangue precioso Faz perdão e vida cheia E contínuo reinturoso Glória eterna Fluirei Desta graça Desta graça, ó Cristo amado Sou contínuo, devedor Fui de tudo bem orado Pelo teu divino amor Sei que ingrato tenho sido Mas suplico o teu perdão Furto o teu sangue Fui remido Enche-me de gratidão Vem Jesus Suprema Fonte Do mais santo e puro amor Do mais santo e puro amor Levantar a minha fonte Para o inútil amor Sei que ingrato Sei que ingrato tenho sido Mas suplico o teu perdão Por teu sangue fui remido Enche-me de gratidão O teu sangue é o que o teu sangue E te regal sou Espirito e minha fonte Estimulado Te regal summon No meu sangue Fui amadim Fui amadim Fui amadim Fui amadim